Alô você, gatinho e gatinha, que tá em casa, sozinho, mas apaixonado, passa a semana inteira esperando aquele sábado à noite gostoso, pode deixar aqui. Eu, seu amigo Lucão e Rollywood vamos te ajudar a sair dessa. E se tu tem alguma dúvida que eu tenho às manhas, dá um Google numa foto da minha esposa, aí olha essa carinha de anjo aqui, diz que tu acha compatível. Esse é o review do Lucão. Olá, amiguitos! Nesse review a gente vai ter filmes para ver com a Crush. Ou com o Crush, ou com o e-Crush, não importa, aqui é só amor. E pra vocês que não estão na crista da onda como eu, Crush é como nós, jovens, nos referimos àquele broto, àquele pão, àquela paquerinha que a gente quer levar pra reunião dançante, mora? Ou pra curtir um pouquinho da sétima arte. Bom, se tu ainda não conhece a Crush direito, pega teu app do Now que eu vou te indicar um filme que vale por vários. Não tem erro. Eu tô falando de idas e vindas do amor. Nesse filme, casais bem diferentes comemoram, ou não, o dia dos namorados. E o elenco é mais recheado que essa pinhata. Tem Jamie Foxx, Jennifer Garner, Anne Hathaway, Ashton Kutcher. Ah, cabia um publicinho de inglês aqui, né? Tem o Bradley juntos e o Shallow Now Cooper, duas Jéssicas e até o casal Taylor and Taylor. Da Taylor Swift, todo mundo lembra. Mas do Taylor Lottman? Que é isso? Te liga, Padawan! As meninas lembram! Então, quando ele aparecer, tu fala o seguinte. Sim, sim, ele é o Jacob, de Crepúsculo. Vi os filmes, mas gostei mais dos livros. A literatura parece que toca mais profundamente os nossos sentimentos e explora mais a dicotomia, o maniqueísmo da psique humana. A gente percebe isso em frases como essa. Bela nunca usava maquiagem, nem deveria. A indústria de cosméticos lucrava bilhões de dólares por ano com mulheres que tentavam ter uma pele como a dela. E se essa não funcionar, o filme tem esse bônus de fofura aí. Essa aí tocaria fácil no meu programa de rádio de madrugada. Bom, o primeiro filme foi mais por segurança, mas agora a gente vai subir o nível, soldado. Agora é romantismo mesmo, com R maiúsculo. Com R de rasgo, coração. Com R de... Oi, Letícia, né? É tanto R que o casal é formado por Ryan Gosling e Rachel McAdams. Diário de uma paixão é uma história de Nicholas Parks. Anota esse nome, as mina pira. É o encontro da menina rica com o rapaz pobre. Tipo música da jovem guarda, época dos bailinhos. Quando entrava uma música lenta, a batalha começava. Tu pensas que era fácil antigamente, né? O cara ainda foi pra guerra. É, guerra. Guerra mesmo. E quando todo mundo menos esperava... Tá certo, soldado, respeitei. E como eu sou um cara... clássico... E romântico! Eu dou pra esse filme a nota de 5 flechinhas do Cupido, do review do Lucão. Obrigado. Agora, mesmo se nada der certo, tu tem a chance de ver a Keira Knightley. Amém. Esse filme é a nossa arma secreta. Mas tem um perigo nessa história. Olha aí, ó, o tal do perigo. Ó, eu sei que é arriscado deixar a crush olhando muito tempo pro cara, mas a história pode te salvar. Ainda mais se tu tá assim, mais pra Mark Ruffalo que pra Adam Levine. Que situação! A moça bonita só namora o cara do Maroon 5. Agora pensa comigo se dá pra competir. Tem que ser lindo, tem que tocar guitarra, tem que cantar, tem que se mexer com o Jagger. Bom, também tem a tática de time pequeno. Espera e joga no erro do adversário. Sim, todo mundo erra. Aí o azarão mostra que vale mais ser um Hulk de bom coração. E mesmo se nada der certo, tu viu um filme bem legal. Espera, tanto filme romântico, mano, vai ter Julia Roberts? É claro que vai! Na verdade, já teve, né? Pô, presta atenção nos detalhes, eles importam. Mas tem que ter mais Julia Roberts, né? Ela é uma mega atriz que tromba com um cara atrapalhado e se suja toda. Ele abre as portas da casa pra ela se trocar e a magia acontece. Bom, mais ou menos, eles são de mundos completamente diferentes. O filme é perfeito pra ver com aquela crush tão interessante que tu te sente um idi... Bom, é pra tu fazê-la pensar que vocês podem dar certo apesar de tu, né? Right. É, então... Oi! Claro, claro que eu posso ir agora nesse momento. Já tô terminando aqui. Bom, agora é cada um por si, amigo. Então aproveita, pega o celular e puxa assunto com a pretendida. Se ela demorar pra responder... E isso sempre acontece. Abre o Now e confere outras opções que podem te ajudar a dar match. Aí pensa nos amigos que estão na mesma batalha e manda dicas. Hashtag review do Lucão. Hashtag tá tudo no Now. Hashtag sou brasileiro, não desisto nunca. Hashtag eu não já tenho, agora vamos atrás da humilhação. Eu vou de canal Combate. Por incrível que pareça, a Crush aqui curte. Tchau. Tchau.